Fala galerinha do canal, tudo na par? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais um vídeo aí meus amigos, vamos falar sobre essa maravilha que é a yuca Essa planta extremamente rústica e robusta que dá uma definição maravilhosa para o seu jardim Para a sua casa, para o seu jardim de inverno Acompanhe o vídeo e roda a vinheta, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Vamos de informações, vamos falar sobre essa maravilha que é a yuca Extremamente rústica e robusta, tem um nome extremamente interessante aí Entre os nomes populares de planta, ela se chama yuca pé de elefante Mais conhecidas em floras e floriculturas Essa planta tem o nome científico de yuca elefante Que significa em português yuca elefante Essa planta é muito vendida e comprada pelos paisagistas Principalmente para decorações de sítios, chacras e fazendas Até jardins de casa também Porém tem que ter um espaço um pouco maior Para ela poder se desenvolver com mais desenvoltura É uma planta de fácil adaptação aí Adora sol pleno Para ela se desenvolver super bem, ela adora sol pleno E também consegue se desenvolver em locais que sejam meia sombra Que sejam próximo a muros aí Ou que tenha pouca luminosidade É uma planta que tem bastante resistência Não pega praga com facilidade É muito difícil você ver uma planta dessa aqui Definhada com fungos, pagas e porgões É uma planta bastante resistente E fácil e baixíssima manutenção Uma planta dessa aqui você vai aguar no máximo de uma a duas vezes por semana Caso você cultiva uma yuca elefante no vaso Caso você cultiva ela no chão Você pode aguar uma exclusivamente vez por semana Ela se adapta muito bem em vaso e em solos aí Que esteja com um dreno muito bom e muito relevante Não pode ser um solo encharcado Porque senão você vai ocasionar problemas nas raízes dessa planta Causando aí o apodrecimento dessas plantas Essas plantas podem alcançar aí ó Entre 8 a 12 metros Eu vou dar um espaço pra trás Pra vocês verem o desenvolvimento dessa planta E a altura que ela tem Eu devo ter 1,75m Ela deve ter no mínimo aí uns 4 metros Olha pra você ver o tamanho Que tá essa planta Ela deve ter no mínimo aí uns 4 a 5 metros de altura Uma extensão muito grande Uma planta muito fácil de tirar mudas também Com qualquer parte dessa planta que você cortar Você pode fazer mudas Muito simples, muito prática Essa planta também dá floração Todas as vezes, todas as épocas de verão No início do verão até o término do verão Ela consegue fazer florações extremamente bonitas e belas De flores Flores brancas e flores Que são mais ou menos no tom de salmão Muito bacana, muito interessante É uma planta que se envolve através aí de torceiras Vocês podem ver na parte de baixo e no seu tronco Extremamente lenhoso Como ele é robusto, parece um tronco de uma árvore E aqui na lateral nós temos mais uma muda Bem pequena se desenvolvendo No qual é muito fácil de tirar uma muda Cortando ela ali bem na base próxima à raiz Você já pode plantar um exemplar desse aqui num vaso E consequentemente aí com o tempo Ela vai se desenvolver a ponto de ficar grande Quanto essa maior Para a utilização, para plantar uma iuca dessa É muito simples Você vai usar um substrato aí de terra vegetal Ou uma terra simples Que não tenha nenhum composto orgânico Ou nenhum composto de NPK ou osmocote Você pode utilizar uma terra simples da sua casa Que você tem de outra planta Ou de algum terreno E você vai colocar misturado aí Esperco de gado curtido No qual vai ser muito prático Muito fácil para essa planta poder enraizar E ter um novo crescimento E de novas ramificações Vocês conseguem perceber que é uma planta Que tem bastante ponta Na maioria das vezes Não é utilizada no meio dos jardins Essa planta, como ela tem várias pontas aqui E querendo ou não Por mais macia que seja Pode ser que machuque Principalmente animais domésticos aí E crianças O certo é plantar E colocar as iucas próximo a muros No qual ela pode se desenvolver aí A ponto de passar da altura do muro E com mais facilidade Você consegue ver a formação dela Por conta do muro ser uniforme Vocês conseguem perceber aí Como é que essa planta é bem grande Ali é a base dela Na parte de trás dela Ou bem a parte de trás Você consegue ver o desenvolvimento Extremamente rústico e robusto Os paisagistas adoram essas plantas aqui Porque na maioria das vezes Quando eles fazem desenhos arquitetônicos Desenhos para sítios, chakras e fazendas Quando tem um espaço que é muito grande E relevante para plantar E eles tem poucas opções Essa planta aqui é uma ótima pedida Como ela consegue crescer De uma forma Como é que eu posso explicar Extremamente desgovernado Ela cresce e cria muitas ramificações próximas Então esse espaço Que acaba ficando num projeto muito grande Utilizando uma planta dessa Que tem um custo Um valor muito baixo Você vai pagar na flora Numa muda dessa aqui Em torno de 25 a 30 reais No máximo 25 a 30 reais Na maioria das vezes Você já compra uma planta dessa Já desenvolvida A ponto de já vir com outras mudas Na maioria das vezes Com que se compra uma muda dessa Você já consegue tirar outras ramificações Para criar mais de uma muda Desse exemplar É uma planta muito resistente Ao tempo também Para quem mora nas regiões frias Consequentemente é uma planta Uma ótima pedida para você Cultivar uma yuca elepante em casa Porque ela suporta muito Tanto calor, tanto frio Essa planta aí nós temos que deixar claro aqui Que é de origem na América Central Principalmente aí da Guatemala Honduras do México Em Honduras E no México Essa planta é extremamente A capa de entrada Tanto do país Tanto das cidades Qualquer local que você andar Sobre Honduras No México e na Guatemala Consequentemente você vai Encontrar aí Vários exemplares dessa planta Você vai encontrar exemplares dela no aeroporto Você vai encontrar Exemplares dela próximo a praias Próximo As cidades principais Que você esteja fazendo a sua viagem Essa espécie Essa espécie também suporta O calor excessivo Caso você mora em um local Que seja muito quente Principalmente aí No norte do Brasil Você pode cultivar uma planta Dessa aqui Que ela tem muita resistência E consequentemente Você não perde esse exemplar Você vai ter que só ter o carinho Na dosagem Na forma De aguar Essa planta Você vai Em vez de fazer Uma Colocar água nela De duas A três vezes Você vai colocar no máximo E quatro vezes Por semana Consequentemente Ela vai sempre estar verde E bem desenvolvida Lembrando Que independentemente Do tamanho da planta Que você tem Se você for fazer Alguma poda drástica Caso ela esteja muito grande É muito simples E prático Uma planta dessa Aceita manutenção Com muita facilidade Caso você venha aqui Nessa planta E não quer essa haste aqui E faça um corte Aqui na parte de baixo Aqui vai criar Novas ramificações pequenas Vão sair novas brotações E mudas A partir desse corte Então Faça a manutenção dela Muito baixo O custo que você tem Para substrato Para terra Para dreno de água E etc Então assim É uma planta Extremamente rústica E robusta Eu gostaria muito De ter filmado Uma planta dessa aqui Antes para colocar no canal Hoje eu estou tendo A oportunidade E eu espero que vocês tenham Gostado dessa maravilha Que é A Iuca Iuca elepante Mais conhecida como Iuca elepante Tem bastante pontas Aí ó Deixa o local O aspecto do muro Muito Relevante Muito A mostra E consegue aí também Ter ramificações E brotações Em todo o verão Além da sua floração Ela consegue Nessa mesma floração Criar algumas sementes Aí ó Que você pode tirar E criar mudas Através dela Cultivar mudas Através dessa ramificação Que faz Em todos Em todo o verão Eu quero deixar claro Para vocês também Que esse tipo de planta É extremamente Venenosa Venenosa também Eu espero aí Que essa informação Chega até vocês Principalmente Porque essa planta Aqui pode Causar Inúmeros problemas Digestivos Convulsões É A Relatos De crianças A relatos De animais De ter pego Essa planta aí E mastigado Algumas folhagens Nela E possivelmente Esses Animais Essas crianças Tiveram que ser Hospitalizadas Por conta Dessa planta A maioria das plantas Não são Necessariamente Para comer Como essa planta Também Tem um nível Alto aí De intoxicação Quero deixar claro Para vocês Ficar por dentro E se interagir Que por mais bonita Que seja Por mais interessante Que seja Deixar o aspecto De casa robusto O aspecto De casa rústico Ou aspecto De casa ornamental Conforme as suas Decorações De casa O interessante É passar Essa informação Para que não haja Nenhum problema No futuro Caso você compre Uma planta dessa Tá certo? Então é isso aí Canal Plantaria Viver Sempre postando novidade Para vocês Hoje não foi diferente Hoje foi essa maravilha Que é a iuca Vou filmar aqui A parte de baixo também Que é mais uma muda Vocês conseguem ver Como é que ela está Bem bonita E desenvolvida Vou mostrar aqui Para vocês Ela tem um movimento Muito simples É uma planta Aqui a partir De um corte De um pedaço Desse tronco Dela aqui Consequentemente Você vai ter Um exemplar Desse aí Em uma muda E aqui Nas novas brotações Se você está aí Num local No qual bata Bastante sol No qual não bata Bastante sol Essa planta É super indicada Se você tem um apartamento Quer usar na sacada O seu apartamento Também é muito interessante Porém você vai ter Que fazer uma poda Mais constante Para ela se desenvolver A ponto de estar Sempre verdinha Sempre com novas brotações É isso aí Canal Plantaria Viver Sempre postando novidade Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que vocês Tenham interagido Relacionado a essa maravilha Que é a iuca Iuca elepante Uma maravilha de planta Deve ter aqui Em torno dos seus 5 a 6 metros de altura Uma planta muito bonita E é interessante mesmo Ter dentro de casa Principalmente você Que tem um espaço Maior aí No qual você não sabe Qual planta cultivar Qual planta colocar E tem um tronco Extremamente lenhoso Muito bonito Principalmente para quem Gosta De conicidades Em plantas Essa planta aí Por mais Grande que ela seja Por mais que ela tenha Essa ocupação De espaço Ela tem um tronco Que não pode passar Despercebido Que é muito bonito Muito interessante Um abraço a todos E fiquem com Deus Um abraço a todos Obrigado.